Fala, Render People! Planta humanizada! Olha, essa é uma das imagens que não pode faltar no portfólio de nenhum artista e quando você está atendendo, principalmente construtoras, lançamentos imobiliários, realmente é uma das demandas. Sempre vão te pedir para fazer plantas humanizadas e é uma coisa que você precisa dominar se você quer atuar no mercado de forma profissional. E quanto mais realista, com muitos detalhes, quanto mais incrível a iluminação dessa planta humanizada for, melhor, não é mesmo? Então, eu vou te dizer o seguinte, a aula de hoje é sobre como criar plantas humanizadas no Unreal. Você já fez isso? Já utilizou o Unreal para criar suas próprias plantas humanizadas dos projetos? Se não fez ainda, fará agora ou depois desse tutorial que o nosso professor Breno Barros preparou para você, tá? Não esqueça já de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e apoiar esse canal que o nosso objetivo é deixar a nossa comunidade cada vez mais forte, cada vez mais sábia, cada vez mais incrível para criar cada vez coisas memoráveis. Beleza, gente? Vamos ao tutorial, espero que você goste. Dá-lhe em render! Fala, Render People! Como é que vocês estão, gente? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre planta humanizada feita aqui dentro do Unreal, utilizando o Path Tracing, que é um modo de renderização, cálculo de GI. É como se fosse o nosso modo offline de render dentro do Unreal, tá? O que seria, então, a nossa planta humanizada? Isso aqui que você está vendo na sua tela, tá? A planta humanizada é uma câmera, é uma vista, lá em cima, olhando de baixo para o projeto, de cima para baixo, para nos oferecer justamente isso aqui. Como se fosse um mapa do nosso projeto, né? Aqui temos um apartamento. Sabemos que aqui é a entrada no canto inferior esquerdo, a entrada do apartamento. Temos a copa, sala, varanda, corredor, quarto 1, o banheiro que atende toda essa área, a suíte master, né? Aqui uma parte da cozinha, a parte gourmet, com churrasqueira e tudo, e a parte da lavanderia, da área de serviço. Então, esse tipo de planta humanizada é muito poderosa para apresentar o projeto para o nosso cliente, construtor, designer de interiores, arquiteto, até para desenvolver jogos, o mapa, né? Então, vamos aprender a fazer isso aqui dentro do Unreal, tá? Primeiro passo de tudo, vamos adicionar uma luz para tirar do modo Unleet. Essa luz vai ser, eu vou aqui, adicionar luzes Skylight. Essa luz é uma luz indireta que vai nos oferecer apoio às nossas sombras do nosso projeto aqui, tá? Então, a nossa luz Skylight selecionada, eu vou basear o Sersault Type dela, ela tá aqui, ela tá procurando alguma fonte de luz. Não temos. A gente vai criar a partir dela. Então, é o specific cubemap. Esse cubemap nada mais é que um mapa 360, né? Um HDRI. Você pode usar o seu HDRI próprio, ou se você vier em Edit, Plugins e certificar que o nosso HDRI Backdrop está ativo. Se você vier aqui na pasta Content, deixa eu minimizar tudo, isso aqui é uma loucura, né? Pasta Tom Content Engine. Essa pasta Engine aqui, olha o tanto de coisa que temos aqui. Plugins, Content, é mais ou menos a parte interna do Unreal. Como o seu plugin HDRI Backdrop está ativo, eu preciso procurar ele aqui em Plugins. Olha o tanto de pastinha. Mas é essa pasta aqui, olha, HDRI Backdrop. Ele basicamente cria uma pasta referente àquele plugin. Eu vou vir aqui em Texturas. Tá aqui, essas texturas, esses mapas HDRI são nativos desse plugin. Então, você vai ter aí quando você ativar ele, tá? Por isso que a gente vai utilizar ele por fácil acesso. Desses cinco, vamos utilizar esse... É tipo uma floresta. Vou dar dois cliques aqui, olha. Então, esse é o mapa 360 que vai iluminar a nossa cena. Eu venho aqui, basta vir arrastar e soltar ele aqui para o nosso Cubemap. Quando eu volto aqui de Unlit para Lit, olha, está tudo estourado, né? E como a gente vai utilizar o Path Tracing, olha, Path Tracing, ele está mais estourado ainda. Então, eu vou colocar aqui o valor de .1. Esse valor de .1 é o suficiente para a gente ter informação de todo o projeto. Não tem uma sombra escura o suficiente para nos atrapalhar, tá? É isso aqui que eu quero fazer. Então, eu vou salvar para não passar raiva. E agora, eu vou te falar sobre dois tipos de câmeras e a gente vai adicionar elas agora. A câmera 1 é a câmera responsável para a gente extrair o nosso render. E a câmera 2 é a câmera responsável para a gente ter a visualização da iluminação do nosso render, tá? Então, vamos primeiro de a câmera de extração. Eu vou vir em adicionar e só de clicar em adicionar, eu vou só digitar a câmera. Não precisa clicar em lugar nenhum, só digitar. Olha o tanto de câmera que o Unreal nos oferece. Vamos utilizar a câmera Hector. Eu clico no botão esquerdo, arrasto e jogo ela aqui para a nossa cena. Essa câmera Hector, olha o preview dela. Eu vou entrar dentro do preview dela aqui, ó. Só que antes, olha que legal, tem a viewport 1, 2, 3. Como é que eu faço isso? Window, viewport ativada 1, 2, 3, tá? Então, eu vou fazer aqui a viewport para a câmera 1, viewport 2 para a câmera 2 e viewport 3 para modo perspectiva, tá? Esse modo perspectiva é o modo normal, gente. Viewport, basicamente, seria viewport mesmo do nosso área de trabalho do Unreal. Então, aqui na viewport 1, vamos tratar ela como câmera 1, perspectiva, câmera Hector. Estou dentro da câmera agora. Então, por que essa câmera é a câmera para extrair? Porque aqui, ela existe um parâmetro que chama câmera settings, project mode, de perspectiva para ortogonal. Essa é a característica dessa câmera, tá? Beleza. O que a gente precisa fazer? Que ela olhe para baixo. Então, quem é responsável na rotação para isso é o Y, o verdinho, menos 90. Estou olhando totalmente para baixo. Agora, eu preciso afastar a nossa câmera para a gente visualizar o projeto. Responsável por isso é esse orto wife, né? Desculpa, wife é esposa, mas enfim. Ignora o meu inglês. É a altura da câmera, ó. Quando eu começo a subir isso, tá vendo que tá escuro? Eu vou voltar aqui para o modo unlit. Eu já tô vendo o projeto visto de cima. Mas parece que eu tô embaixo dele, né? Tô por baixo. Na verdade, a localização no eixo Z precisa ter um valor. Aqui eu vou pôr 5 mil. Agora ela tá alto o suficiente para mostrar todo o nosso projeto. Beleza. Então, aqui ó, já quase acertei no olho. Vou pôr aqui ó, mil e oitenta a altura, né? Mil e oitenta. Essa altura aqui é a altura fundamental, porque o nosso projeto é meio quadrado, né? Então, no nosso aspecto radio, eu vou colocar em 1. Olha como que ele já deu a proporção da câmera, já deu o afastamento correto e já ficou muito bem encaixada. Mas toda planta humanizada, o mais legal dela é a gente apresentar o nosso projeto de baixo para cima. Como assim? A entrada principal do apartamento, vindo aqui da parte inferior da imagem. Quem é responsável para rotacionar é o eixo Z, o azulzinho, menos 90. Tô olhando agora na direção certa. Basta vir aqui na localização do X e do Y e centralizar o meu projeto. Feita a câmera e ela tá linda. Por que eu tive que criar essa câmera? Olha aqui ó, em modo lit. Ela não nos oferece a iluminação correta, tá? Por isso que agora vamos criar a câmera 2. Para a câmera 2, eu venho em adicionar Cinematic, Cine Camera Actor. Muda só o Cine. É o suficiente, tá? Para a gente ter outro tipo de visualização. Pronto, estamos agora. Agora vou entrar dentro da câmera, perspectiva para Cine Camera Actor. Vou colocar para modo Unlit. E ela é a mesma coisa, gente. Vamos lá no eixo do Y, da rotação menos 90. Já vamos também fazer a rotação aqui do Z, menos 90. A altura da câmera é diferente daquela altura que a gente utilizou na primeira câmera. Então aqui eu vou pôr 18 mil. Agora eu tô lá em cima. Nossa câmera tá tão alta que tá mostrando todo o projeto. Eu vou na proporção pôr 30 milímetros por 30 milímetros, que é o quadrado, né? E quem é o responsável para descer essa câmera a ponto de a gente não ter pontos de fuga é o nosso Focal Length. Vou colocar aqui 500. E vou tirar também o nosso Focal Settings. Vou pôr para Do Not Override, que é o nosso Depth of Field. Agora eu venho aqui no X e no Y e alinho. Tá, por que eu já não fiz isso desde o começo? Vou salvar, né? Acontece que essa câmera, se você perceber, tem uma borda. Todo projeto tem uma borda preta. Só que essa borda aqui em cima, ó, ela tá grossa. Quando eu vou para a câmera 1, ela tá fininha, tá vendo? Porque ela não tem perspectiva. Ela é ortogonal. Essa é a característica dessa câmera, tá? Ela não tem perspectiva. Ela é 2 pontos. 2D, basicamente. Essa aqui já é perspectiva. Muda pouco? Muda pouca coisa. Você pode já fazer direto nessa câmera se o projeto for desse tamanho. Mas se o projeto for muito grande, você vai perceber e você vai começar a ver o pé dessas paredes. Você vai ver que elas estão jogando para um ponto central. Isso não é muito bom para plantas de modo planta humanizada, tá? Então agora de modo unlitro eu vou para modo Path Tracing. Então temos a iluminação. Agora a gente só basta refinar a iluminação e ela já tá pronta. Espero que você esteja gostando aqui do vídeo até agora. Mas eu quero pedir licença rapidinho só para dizer o seguinte. Se você quer dominar essa ferramenta, o Unreal, para criar cenas incríveis e animações em real time. Então nós temos um treinamento para você. Depois dá um confere aqui na descrição desse vídeo. que eu te mostro todos os treinamentos que o Off3D Academy tem. Inclusive um treinamento completo de Unreal para você se especializar e realmente criar coisas incríveis dentro dessa ferramenta poderosa. Vamos voltar ao nosso tutorial da Libreno. E para deixar esse projeto de coisa mais linda desse mundo, a gente vai adicionar o quê? Um sol. É isso mesmo, um sol. Eu tenho que adicionar luzes direcional light. Olha o solão aí. Nesse modo, para não ficar carregando o Path Tracing, eu vou colocar ele em modo lit, que é o suficiente para a gente já ter uma pré-visualização. Percebo, na cara dura, que esse sol está muito forte. Então eu vou colocar ele aqui em movable e vou colocar a intensidade dele em 5. Já ficou mais interessante. O segredo desse sol é o nosso Sersile Angle. Porque quanto maior a nossa fonte de luz, mais a nossa sombra fica diluída, fica suave. E olha o tanto que ela está áspera. Se eu coloco esse valor aqui para 50, olha aqui nossa sombra. Olha que coisa legal. Então estava por padrão, olha, agressiva. Se eu põe 50, linda. Com o comando Ctrl L, eu basicamente vou colocar ela onde eu quero. Esse tipo de sombra, está vendo que ela tem uma sombra aqui, mas não é o suficiente para nos atrapalhar. Só que olha o modo lit, ele fica meio estranho, né? Tem essas sombras aqui que não estão funcionando. Então agora eu venho para o modo Path Tracing e olha que coisa linda, gente. Nosso projeto basicamente já está iluminado. Olha, temos uma profundidade aqui de contraste devido a essa sombra, mas também não nos atrapalha a visualizar todas as passagens do projeto. Se eu vier aqui na temperatura desse sol, eu vou colocar 6 mil. Ele fica um pouquinho mais quente. E está finalizado. Simples assim. Tá, mas até agora eu não entendi 100% da câmera. Vou te mostrar o porquê. Olha quando a gente vai para o Viewport 1 em modo Path Tracing. Está vendo que fica meio lavado em relacionado à câmera 2? A câmera 2 está muito mais brilhante, inclusive está até estourando um pouquinho. Mas a gente vai ver se isso é o suficiente para mandar o render. E a câmera 1 já está do jeito que eu queria, mas ainda assim está lavado. Está estranho, né? Está bem diferente. Por isso a necessidade de criar duas câmeras. Uma para a gente visualizar e a outra para a gente extrair o render. Vamos extrair o render? Bem tranquilo para adicionar um Level Sequencer, né? Eu vou adicionar um Level Sequencer nesse emblema aqui do Cineminha. Vou selecionar uma pasta e vou pôr câmera 1. Com a câmera 1 pronta, né? Que é a posição que eu quero. Lembra que a câmera 2 é para visualizar iluminação? E a câmera 1 agora, eu venho aqui no nosso Câmera Hector, que é essa aqui. Seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto e solto aqui para o nosso tracking aqui do Sequencer, né? E esse aqui já é um puxado, que tem um vídeo nosso aqui no nosso canal do YouTube que mostra como fazer o nosso Sequencer, como extrair esse render. E aqui não é muito diferente, é uma junção das duas aulas. Então eu recomendo muito de você estar vendo esses vídeos lá para te orientar ainda mais nesse processo. Beleza? Bom, então aqui está adicionado, não vou fazer nada no nosso Sequencer. Vou vir aqui no nosso embleminha, vou verificar se está no nosso Movie Render Quill e vou clicar nele. Uma vez aqui dentro, eu vou configurar esse projeto, clicando aqui em Settings, tá? Uma vez aberto nossos Settings, eu vou fazer o seguinte. Tipo de Sport, eu vou adicionar então um Export do EXR.EXR para Path Tracer, fica maravilhoso. Vou desabilitar o JPEG. Tipo de Render, vamos lá. Tipo de Render, Path Tracer, vou desabilitar o modo Lumen. E os Settings, eu vou querer um Anti-Aliasing, ok? Anti-Aliasing, cadê você? Ele já veio aqui, né? Vou deletar ele aqui e te mostrar. Export Anti-Aliasing. Vou querer aqui 16 samples por 16 samples e dar um Overwrite Anti-Aliasing. Então assim ele vai multiplicar 16 por 16, que são os passes responsáveis, então, para nós renderizarmos uma imagem Path Tracing aqui no Unreal, tá? Vou deletar esse Game Overwrites, só isso aqui. Output, vou colocar uma pasta pessoal minha. Ou deixar por padrão, que é o diretório aqui dentro do próprio projeto. Vou dar um Ctrl-C, tá? Porque a gente vai levar para o nosso projeto. Como ele está quadrado, eu vou pôr aqui 3000 por 3000. Então agora é uma proporção boa, 3000 pixels. Legal. E agora, quantos frames que ele vai renderizar? Vou ativar então o Range e vou colocar do 0 ao frame 1. É uma imagem só, né? Basta vir em Aceitar, Salvar e mandar render. Nesse momento, vamos aguardar o render. Ele demora, não demora muito, tá? Ó, ele já está calculando o warm-up. Está passando o Motion Blur. E nesse ponto, a gente aguarda. Olha a iluminação, que coisa linda. Porque a nossa câmera 2 já está muito legal. Vamos aguardar o render ficar finalizado aqui pelos samples dele aqui, ó. 256, precisa bater. Ele vai subir de 16 em 16. Vamos aguardar. Pronto. Render finalizado. Eu já deixei a pastinha aqui aberta, ó. Então esse é o formato EXR. O que a gente precisa fazer? Dar um Enter nele aqui. Como ele é um formato bem mais pesado que uma imagem comum, ele já abre o Photoshop aqui para nós, tá? Então o Photoshop é um modo de visualização. Existem outros modos de visualização. Vou dar um OK aqui no Photoshop. E vou atribuir o RGB. S-RGB. Gente, isso aqui de visualizar a imagem pode ser da forma que você precisar. O EXR é uma qualidade muito boa para render, tá? Se você quiser extrair em PNG também, fica bem bom. Ó, então o Photoshop aberto. Está aqui, gente. Olha a nossa planta humanizada. Olha a qualidade, textura. Está linda. A iluminação está do jeitinho que a gente deixou lá. Se a gente comparar no programa, quando a gente volta lá no Unreal, lembra da nossa câmera 1? Olha a nossa câmera 1. Olha o render. Nada a ver com a questão de iluminação. Olha isso. Ela está muito parecida com a câmera 2. Olha, bem igual. É isso aqui. Então o Unreal dá essa limitação da câmera 1, tudo. Mas quando ela vai extrair, ela vai baseada na iluminação real da cena. Que é o que a gente fez na câmera 2. Então esse é o processo super simples, né? A gente precisa criar duas câmeras, só isso. Para a gente ter a qualidade necessária. Renderizamos. E esse é o resultado incrível que o Unreal nos oferece nativamente com essa câmera ortogonal. E fica incrível. Incrível. Esse resultado aqui está lindo, gente. Está incrível, tá? Eu vou ficando por aqui. Não muito diferente. Eu vou te pedir para deixar aquele like. Compartilhar esse vídeo. Ajuda a gente, tá? Proporciona esse vídeo a chegar a mais artistas 3D. A mais pessoas interessadas nessa área. Então eu te peço essa ajuda, tá? Valeu. E dá-lhe render. Uou! Viu só que fácil? E que resultado incrível que você consegue alcançar de maneira rápida. Criando plantas humanizadas dentro do Unreal? Se você se interessou por esse assunto, deixa o seu like, se inscreve. Mas olha só. Não se esqueça que eu vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir na sequência. Caso você queira aprender a criar plantas humanizadas. Mas dessa vez utilizando o 3D Studio Max e o Corona Render. Dá uma olhada nesse vídeo que eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Beleza? Dá-lhe render. Dá uma olhada nesse vídeo.